É mesmo, amore? Olha cada um, meu irmão. É, 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 eu falo, né, pessoal, porque tem que falar, né? Tem que recamar mesmo, minha irmã. Ai, sei não, meus loratinhos, hoje eu tô indignada, tá? Tô mesmo, porque eu passo por isso, você passa, todo mundo passa, né, minha irmã? É, é a questão do metrô, meu irmão, tá pra patos, né? Cada dia eu me dá passagem, agora é quatro reais, né? Quatro reais, mas cadê a melhora, minha irmã? Cadê a melhora, brasileiro? Cadê o barzinho? Como é que vai melhorar isso? Porque a gente chega, é escada quebrada, o metrô demora, minha irmã. Diz que tem ar-condicionado, ar-condicionado eu não vejo, né, minha irmã? Cadê a praticidade aí, minha irmã? Me conta, barzinho. Eu quero ouvir vocês, barzinho, vamos ouvir a voz do barzinho. Temos que ser a verdade, tem que falar a verdade, a verdade é a gente, minha irmã. Aí, ponto, até goteira tem dentro, minha irmã. No outro dia, que eu tava aqui, bateu, meteu, eu tava. Tava eu e Jacira, minha irmã. Aquela boneca, aquela boneca, quando eu vejo, vai, 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 vai. Todo mundo voa pipoca, voa não sei o que, se é o guardinho, minha irmã. Jacira tava com o vestido. Agora, Jacira, ela avisou que tava assim, calcinha. Jacira, o vestido de Jacira subiu, minha irmã. Aquele negócio tudo preto, bateu assim, cabeludo. Aí foi que eu descobri o que era o bichinho da carapeta. Mas eu não vou rir aqui, não. Porque o caso é sério, minha irmã. Vamos melhorar. Aumenta a passagem, mas melhore. Aí quem se lasca é o brasileiro. Quem toma no papeiro é o brasileiro. Aí a gente se lasca. Aumenta a passagem, mas cadê a melhoria? Não tem melhoria, minha irmã. É cada dia pior. O metrô está banalizado, minha irmã. A gente quer um... Ai, chega eu fico digno, é que eu gaguejo aqui, viu? A gente quer um transporte rápido. Um transporte pático. A internet tá aí pra isso. A internet ensinou a gente a ser rápido. Então vamos lá, Brasil. Cadê você? Você é um desses problemas, viu? Seu Bolsonaro. Ajuda aí a mudar. Não tem mais entregação. Não tem mais nada, né? Acabou tudo, né, mamão? Fazer o quê, né? Tom, dom, dom, dom. E o pau me toma no...